O passaporte para a dor é o que possui cerca de 2 milhões e 500 mil homens, mulheres e crianças no mundo, envolvidos por uma rede internacional de tráfico de pessoas. Enganados, deixam seus países e têm seus corpos explorados pelo mercado do sexo ou sua mão de obra escravizada. No programa de hoje você vai saber quem são as vítimas do tráfico internacional de pessoas no Brasil, para onde são aliciadas e com que objetivos. O que o governo brasileiro está fazendo para combater esse crime? Agora no Brasileiros no Mundo. Fui vendida para a Holanda, depois para a Alemanha, Bélgica, Portugal e Suriname. Essa rede que quer enriquecer com a carne, com o uso, a venda da carne humana. O que aconteceu com a minha filha não fica muito longe de sofrimentos, de histórias que todo mundo que está aqui, a imprensa, conhece já. O tráfico internacional de seres humanos se configura quando uma pessoa é convencida a migrar para outro país com a ilusão de melhores condições de trabalho e vida. Mas ao chegar lá, se depara com uma realidade bem diferente. Quando a pessoa chega ao seu destino e passa a ser explorada com retenção de passaporte, criação de uma dívida com relação a passagem, alimentação e tudo, que ela se vê numa situação de exploração, é isso que caracteriza o tráfico de pessoas. As vítimas do tráfico de pessoas podem ser submetidas a condições degradantes. Ali me jogaram na prisão e eu fui torturada. Arrancaram o bico dos meus seios. 32 bilhões de dólares ao ano é o que rende o tráfico de pessoas, segundo o crime mais lucrativo no mundo, atrás apenas do tráfico internacional de drogas. A exploração sexual responde pela maior parte dos lucros. Existem pessoas traficadas hoje até para mendicância na Europa. É sabido no mundo que existe tráfico de pessoas para extração de órgãos, para fins de adoção, casamento servil, para própria servidão. Em termos de quantidade, eles não são tão significantes quanto a questão da exploração sexual ou a questão do trabalho forçado. O Brasil é país de origem, trânsito e também destino de tráfico de pessoas. Mais de 140 rotas já foram identificadas no país. 80% das vítimas brasileiras servem à exploração sexual no exterior. São especialmente mulheres e crianças levadas principalmente para Portugal, Espanha e Suíça. Entre 15 a 25 anos, geralmente possuem um perfil socioeconômico baixo. Os estados de onde saem mais vítimas são Goiás e Pará. Mas a questão preocupa todas as regiões, inclusive o Nordeste e a Amazônia. Tem uma forte ligação com a Amazônia Caribenha, que é a região do Amazonas, que é Peru, Colômbia e Venezuela. São meninas que são aliciadas até... e elas vão na rota, saem de Recife para a Espanha. A cidade de São Paulo, além de ponto de partida para as vítimas do tráfico internacional de pessoas, é também a porta por onde entram os estrangeiros que são explorados no país, tornando o Brasil destino de mão de obra escrava. A gente tem dentro de São Paulo uma migração para questões de trabalho e moradia que acabam entrando num viés de tráfico de pessoas e trabalho escravo no âmbito de Mercosul. Apesar do Brasil ser mais um destino para o trabalho escravo do que um exportador de vítimas, a mão de obra brasileira também é explorada no exterior. Uma rota recém-descoberta envolve até países árabes. Estamos falando agora de países árabes, de uma parte baixa da Ásia e do Oriente Médio, em algumas medidas, que estão explorando, por exemplo, jovens que são aliciados para o futebol. O tráfico de pessoas faz cerca de 2 milhões e 500 mil vítimas anualmente. O grande desafio é conseguir capturar os criminosos. No ano 2000, as Nações Unidas adotaram a Convenção de Palermo, documento que orienta os países no combate ao crime organizado transnacional, o que inclui o tráfico internacional de pessoas. O Brasil só aderiu à Convenção em 2004. 14 anos que aqui tem feito o levantamento, de 14 anos para cá, são apenas 826 processos, dados até 2010. Devemos estar na casa dos 900, 950 hoje. E temos 36 pessoas apenas condenadas por tráfico de pessoas internacional, de pessoas no Brasil. Atualmente, a pena para quem pratica o crime varia de 3 a 8 anos de reclusão, podendo ser dobrada se houver violência, ameaça ou fraude. A Secretaria Nacional de Justiça, ligada ao Ministério da Justiça, é uma das coordenadoras da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, construída desde 2006. Outros ministérios, governos estaduais e sociedade civil também participam da implantação dessa política. No exterior, é o Ministério das Relações Exteriores, através dos consulados, quem atende as vítimas. O Poder Legislativo, por sua vez, também está mobilizado e criou uma comissão parlamentar de inquérito no Senado e outra na Câmara contra o tráfico de pessoas. Para que nós possamos também contribuir com a elestudação desses fatos, junto às autoridades brasileiras, e propor mudanças na legislação que possam também ajudar para que os nossos organismos policiais atuem de forma mais rápida e eficiente. E aqui com a gente, o assessor internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Jorge Lima. Bom, a Secretaria de Direitos Humanos, juntamente com a Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria de Políticas para as Mulheres, coordena a implementação da Política Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Como é que ocorre essa ação no território nacional? Bom, Flávia, essa coordenação, ela, digamos, é uma forma inovadora de fazer gestão da política pública, porque o tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele é naturalmente transversal. Então, ele passa por esses três ministérios, dentro do Ministério da Justiça, em duas secretarias nacionais. E a própria política que foi estabelecida por decreto do Presidente da República na época, trata dessa necessidade de articular os atores, enfim, as instituições públicas, no enfrentamento do crime do tráfico de pessoas. Hoje, a política, ela tem uma característica de enfrentar o problema em algumas frentes, né, que é, basicamente, a prevenção do crime, né, a repressão e a, enfim, a penalização dos autores do crime, e a terceira, que seria o atendimento às vítimas, né, o atendimento, compensação das vítimas. E nos estados, vocês fazem parcerias com núcleos de enfrentamento? Como que funciona isso? Esse é um item muito importante, já, da execução propriamente da política, que é a criação de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né. São duas unidades que são diferentes no seu trabalho, né, os postos avançados, eles normalmente ficam em aeroportos, né, ou regiões de fronteira, e os núcleos estão mais vinculados aos estados para fazer, no estado, a promoção do que a gente precisa de políticas públicas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. E essa é uma política, né, uma ação que é coordenada diretamente pelo Ministério da Justiça, porque é o ministério que faz o conveniamento com o estado para o estabelecimento do núcleo e do posto. E no exterior, como é que acontece essa ação? A articulação com governos de outros países, ONGs de outros países, polícia? Hoje, a nossa perspectiva, antes mesmo de entrar no aspecto da, enfim, de uma conexão com qualquer outro país, a gente tem a preocupação da nossa rede consular e diplomática estar preparada para enfrentar o problema, né, e para atender os brasileiros da melhor forma possível. Mas, além disso, enfim, de melhorar a rede consular, nós temos a preocupação de se estabelecer cooperação com os países que são receptores dos brasileiros que são traficados. Um exemplo que eu gostaria de citar é, recentemente nós fizemos uma missão para Bruxelas, para uma negociação com a União Europeia, para tratar justamente de todos os aspectos que estão aí relacionados na relação Brasil-União Europeia no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Por que o número de condenações desses criminosos ainda é pequeno quando comparado ao número de traficantes que são levados à justiça e ao número de vítimas? Hoje, no Congresso, nós temos uma CPI que está em fase de apresentação de relatório no Senado Federal e uma que foi instalada há duas semanas, agora, nas primeiras semanas de abril, na Câmara dos Deputados. Então, ambas as CPIs, um dos produtos que elas irão apresentar no final, né, nas suas conclusões, é justamente alterações legislativas. Então, o governo federal pretende contribuir com esse processo de debate. Além disso, foram criadas, também nas duas casas, comissões de juristas especificamente para trabalhar temas afeitos a mudanças penais, né. Então, a gente tem no Senado uma comissão que está tratando sobre o Código Penal especificamente e uma na Câmara que também está afeita ao tema do tráfico. Ambas vão receber contribuições do governo federal para melhor tipificar o crime. Agora, além de tudo isso que eu coloquei, é importante citar que, nesse processo de debate que nós fizemos com esses ministérios, envolvendo juristas, defensores públicos, promotores, nós chegamos a um consenso de que é necessário que no Brasil, primeiro, nós tenhamos uma tipificação melhor do crime, isso basicamente no Código Penal, mas que nós tenhamos também um avanço no debate de uma lei geral sobre o tráfico de pessoas. porque essa lei geral, ela vai prever não só os aspectos processuais penais, mas também os aspectos civis e administrativos que envolvem a compensação das vítimas, a apreensão de bens frutos do crime de tráfico de pessoas, que são questões muito importantes e que hoje a legislação não trata, e um terceiro ponto que é a importância de uma nova lei de migrações que olhe o migrante sob uma perspectiva de direitos humanos e não apenas como alguém que sai de um país e vem para outro para migrar. A gente volta a falar deste assunto logo depois do intervalo. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional, com a gente o assessor internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Jorge Lima. E hoje nós temos duas participações diferentes. São emigrantes que atuam em organizações de auxílio a brasileiros no exterior, como o Núcleo de Entidades Brasil-Espanha e a Rede Brasileira na Alemanha. Vamos ver. O meu nome é Edneia da Silva Cabioche, sou de Belém do Pará, vivo na Europa há 25 anos, 15 na Espanha. Sou presidente de uma associação chamada NEB, que é uma associação que trabalha com imigrantes brasileiros. Temos uma grande experiência com o práfico de mulheres. Eu creio que seria importante o Brasil começar a trabalhar. É a educação, que vai falar da sexualidade, dos direitos humanos, do tráfico de pessoas, fazer cursos, seminários informativos. Creio que para as crianças, nas próprias escolas, a partir de 10, 11 anos, está informando não só as crianças, mas também a família. Bem, Edneia, nesse sentido, o governo trabalhou mais recentemente dentro da Secretaria de Direitos Humanos com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, levando esse debate para as escolas. E também é uma meta do governo federal, no segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que está em vias de instituição, justamente atentar para essas preocupações que você levantou. Me chamo Nelly, Maria da Silva Leandro Gaviano, moro na Alemanha há 18 anos, sou natural de Recife, Pernambuco, Brasil. É o seguinte, seria interessante que, por exemplo, todo brasileiro seja registrado aqui nos consulados, como turista ou como outro compromisso de trabalho ou outra coisa. Então, é uma forma de mais segurança para evitar esse tráfico. e também orientar e encartilhar o que deve fazer e o governo brasileiro pressionar essas ONGs aqui na Europa e o CRBE para dar atenção a esses brasileiros. Bom, Nelly, é uma preocupação muito importante. A gente entende a importância da matrícula consular, que é justamente esse registro ao qual você se refere, mas a gente tem um cenário um pouco complicado. Primeiro porque a comunidade brasileira no exterior, principalmente aquela que, porventura, esteja em situação de irregularidade migratória, tem certo receio de procurar os consulados. Há algumas situações em que a comunidade brasileira acha, pelo menos algumas pessoas, tem receio de ir ao consulado e, nesse movimento de procurar a ajuda da autoridade brasileira, poder, por exemplo, ser deportado. E que isso não acontece, na verdade. Até é importante, Flávia, a gente ponderar isso. A autoridade consular, ela não tem a prerrogativa de fazer denúncia de nenhum brasileiro no exterior. O papel da autoridade consular é justamente prestar apoio para essa comunidade e fazer com que essa comunidade de brasileiros em outros países tenha acesso aos serviços e às políticas públicas que são, enfim, realizadas pelo governo federal. Entretanto, a gente considera que é muito importante a matrícula consular, primeiro, para que a gente conheça e saiba onde estão os brasileiros e tenha essa informação para facilitar, realmente, a chegada das políticas públicas. Bom, como que todo esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Brasil pode impactar na vida das comunidades brasileiras no exterior, como isso pode melhorar a situação das vítimas do tráfico de pessoas no exterior, dos brasileiros que são vítimas desse crime? Envolve diretamente o trabalho da nossa rede consular. E é muito importante, primeiro, acho que, para a gente entrar nessa discussão, que a gente mude a concepção em relação aos nossos consulados. O brasileiro no exterior, ele precisa confiar no consulado. É claro que a gente entende, principalmente, das dificuldades que se tem no processo de atendimento e de prestação de serviços em países estrangeiros. Isso, para a gente, também está claro. Só que é uma preocupação nossa caminhar por ambas as vertentes. Uma, que é a da mudança da cultura em relação ao consulado. Como que o brasileiro pode olhar o consulado como uma instituição do governo brasileiro que presta um serviço de qualidade, que não vai julgá-lo, independente da situação migratória ou de ser vítima ou não do crime do tráfico de pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. O segundo é a capacitação dos consulados, da rede consular, dos agentes consulares. E, claro, como que o governo federal pode trabalhar para melhorar o atendimento cada vez mais. Nós precisamos consolidar isso para que a mudança de cultura caminhe para um ponto em comum. Ou seja, a gente muda a cultura e melhora o serviço, nós vamos ter uma comunidade no exterior muito mais próxima do governo federal e com muito mais acesso aos serviços que o governo pode oferecer. Agora, tem um outro cenário que a gente precisa considerar que é da participação dos brasileiros que estão no exterior nos debates e nas discussões no âmbito nacional. Então, nesse cenário, eu vejo que o trabalho que a gente tem executado aqui de mudança legislativa, que, inclusive, vai facilitar na hora de um caso, de uma vítima que esteja, por exemplo, num país da Europa ou num país do Mercosul, recorra à justiça com o apoio do Estado, do Ministério Público, para poder ter o seu, primeiro, cessar a violação do direito e ter uma reparação por essa violação, toda essa discussão vai influenciar diretamente nesse acesso ao direito, não só ao serviço. A garantia do direito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasileiros no Mundo. E agora, confira a dica da semana. Se você mora no exterior, tem conhecimento, é ou foi vítima de tráfico de pessoa, denuncie. A denúncia pode ser feita nos consulados brasileiros. Nos países onde a situação se revelou mais grave, há linhas especiais. Espanha, ligue 900-990-055. Portugal, 800-800-550. Itália, 800-172-211. No Brasil, a denúncia pode ser feita pelo DISC-100. Você não precisa se identificar. O Brasileiros no Mundo fica por aqui. Não esqueça, grave seu vídeo ou escreva sua mensagem e mande para a gente. Anote aí o e-mail brasileiros.ebc.com.br A sua dúvida pode ser assunto de um novo programa. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br A gente volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri